Y-Star, Shadow Towers, DJ Vinícius Araújo, vida, não grita, tá? E aí, DJ Felipe Carvalho? Naquele pique, tá ligado, moleque? E aí, DJ Vinícius Araújo, vida, não grita, não grita, não grita, não grita, não grita, não grita, não grita. E aí, DJ Vinícius Araújo, DJ Vinícius Araújo, JRC 맛있e, fnebri, MH11 exculpa, E aí, DJ Vinícius Araújo, filma. E aí, DJ Vinícius Araújo, filma, filma. Suba a mano y las botellas pa'rriba, Siempre lasztes móviles tenemos prendidas, Vamos a mandarle hasta que se haga de dia, Figo rolito que es la mía. Saiu alcohol, oh Primae a boca e o panina Cor E prende el o Kenton se salgao de control E ciêneo Taro Volume Vai água pa la cerca Todo mundo é pastillas É a discoteca Que vai água para a seca Quando não é batida, quando não é batida Não me importa o que de mim se diga Me gusta de sua vida, que eu vivo a minha Só é uma dificuldade do momento Que o tempo se acaba e para trás não era Vendo, fumando e jogando Eu sigo vacilando de party todos os dias Cíguelo 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 Vem, vai água para a seca Todo mundo é batida, é a discoteca Vem, vai água para a seca Todo mundo é batida, é a discoteca É o DJ Vinicius Araújo, vida, não grita, tá? Tchau 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 Tchau